Os Estados Unidos vão doar para o Brasil 6 milhões de doses de vacinas e ao todo serão 80 milhões de vacinas doadas a vários outros países, grande parte para a América Latina. O país norte-americano tem uma das campanhas de vacinação mais avançadas do mundo. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou nesta quinta-feira a doação de 80 milhões de vacinas anti-Covid a serem distribuídas globalmente. 75% das doses vão ser distribuídas pelo programa COVAX em regiões como a América Latina. O presidente anunciou o compromisso dos Estados Unidos de compartilhar um total de 80 milhões de doses até o final de junho. Isso é cinco vezes o número de doses que qualquer outro país se comprometeu a compartilhar. E essas doses representam 13% do total de vacinas produzido pelos Estados Unidos até o final deste mês. Continuaremos a doar doses adicionais durante os meses de verão, conforme o suprimento estiver disponível. Os 25% de doses restantes serão destinadas a países necessitados. Washington detalhou as nações que receberão as primeiras 25 milhões de doses. Quase 19 milhões passarão pelo COVAX, sendo 6 milhões para a América do Sul e Central, 7 milhões para a Ásia e 5 milhões para a África. As 6 milhões restantes serão distribuídas diretamente aos países parceiros, como México, Canadá, Egito, Iraque e Iêmen. Em um comunicado, Biden disse que a doação das doses não é um favor ou concessão, mas sim uma forma de salvar vidas e liderar o mundo em direção ao fim da pandemia.